Friendly Arms Responsibility, Friendship and Loyalty Boas pessoal, aqui mais um vídeo do canal Friendly Arms Nada disso, calma, isto não é um robô, aqui sai mito na área Bem, vamos lá falar aqui desta guerra Que foi uma guerra equilibrada Eu estou de férias, meu Deus E tenho que acabar estes vídeos Aqui está o que fizeram a nossa vida Quero desde já agradecer aí ao grande amigo aí Júnior Aqui está ele, aqui o número 4 Que vai fazer aí uma guerra com a gente O Júnior que é o líder do Xperience Acho que é assim que se diz E agradeço muito ele ter vindo Foi uma boa força Boa experiência com ele e ele com a gente Acho que foi muito top E Júnior quando quiseres serás sempre bem-vindo aí para fazer uma guerra com a gente Um grande abraço amigo Então vamos lá aqui ver O que aconteceu nesta guerra foi que eles tiveram dificuldades em fechar os nossos CV10 com duas estrelas E nós rapidamente fechámos os deles E pudemos liberar os CV10 para atacar O CV9 deles aqui foi o Joel CV10 que atacou Aqui vamos ver o atacatão aqui do Jake O Jake agora tem cá o filhinho dele também Não vai poder estar aí muito em guerra, muito ativo Ele também é só duas semaninhas e estou de volta Vamos ver aqui o atacatão aqui do Jake Porque eu não tenho nada a preparar Aí soltou ali dois golems ali separados Para conseguir abrir ali os laterais Bem pensado Agora ali os laterais abrir ali com os quebra-muros Entrou E apanhou ainda outro quebra-muro Apanhou outro quebra-muro Apanhou outro golem talvez que nem fosse possível Aí o quebra-muro Está a ser o do Castelo já não tem A Rainha já está a dar dano ali A Mineral Foi o último bala para a vida O Dispersor aqui em baixo também foi Sempre é importante destruir um Dispersorzinho Duas aéreas à vida Acho que era o objetivo cumprido dele Destruir a Rainha Duas aéreas E acho que foi muito top Não Mas ele não vai fazer ataque de balão Ele vai fazer ataque de corredor Bem mas é isto olha Isto estava um bom ataque de balão aí Está ele com os corredores aí na área O Rainha desvio lá do centro Foi limpar a Rainha da parte de fora Limpar fogo Isto de manhã está muito mal A minha cabeça Vou limpar aqui a área da parte de fora Aqui vai limpar a vila aí toda E os corredores já estão limpar ali Soltou mais uma fileira ali de corredores No Marco Deve ter alguém um bom beijinho Olha não foram para lá Acabaram todos Mas não apanhou com a cura Não apanhou com a cura Vou botar aqui Aí está Eu aqui de feriazinhas Tão bom Agora vou para a praia Aqui Jack Jack foi um bocadinho cagado Foi cagado Mas conseguiu Foi cagado Sem diarreia desta vez Desta vez não tive diarreia Aí acelera aqui Está bom Bom PT Jack Curta aí o seu filho Aí Em primeiro lugar Está sempre aí A nossa família Vamos lá ver aqui O próximo ataque Olha o homem que chora Que diz que eu não o conheço Aí Eu agora sou teu amigo Ele é ela Ele chama-se Vilela Aqui um grande homem Também deu-lhe dois PT's Eu vou mostrar um deles Tem já aqui o primeiro Aqui o grande Vilela Sou seu amiga Eu agora sou seu amigo Não chora não Como nos filmam a dizer Agora lá Tem ele que vem aqui Com três corandeiras Ali Soltou ali Na rainha Já abriu o lateral lá em cima Para a rainha não fugir para cima A intenção dela É que ela venha para baixo E vamos ver aqui Mais um ataque de corredores Também Colocou ali o mago E muito bem Muito bem Muito estratégico Um mago para destruir ali O rei A ajudar a rainha Para ele não ter que usar A habilidade do feitiço Ou uma fúria ali Muito bem Muito bem Vilela Muito bem pensado Isso não Aqui já solta um gola Aqui embaixo E Marcos Outro gola Ali Mais um mago Soltou ali o fúria Para ver se destrair rápido Ali o lava Ali as corandeiras Já estão a levar dano Da aérea Não sei se a intenção Era essa Mas também Ela vai com a vida Toda a rainha Já está ali o rei Também a banter Muito bem julgado Já soltou ali um GG Para que o GG Ah já soltou um GG O GG Para defender Para levar o dano todo Ali das defesas Para que os corredores Não levem dano nenhum Isso ajuda muito Mas mesmo muito No ataque Muito Já soltou ali o GG De lá em cima E reparem que o canhão Está a disparar Depois o GG Isso é muito bem Top Ali era para aquilo O gola ainda vive Ah, destravou agora Muito bom Muito bom ataque Vilela Veste-me muito bem Bom ataque Bem planejado Bem estruturado Sim senhor Bom ataque Bom ataque Sim senhor Finalmente alguém aprendeu Com mim Alguma coisa De jeito Aqui foi o Jordani Aqui o nosso comandante CB10HCB9 Aqui foi a Darviz Eu e Lela Aqui quem foi Aqui fui eu Aqui o Mascarino Aqui é todo mundo Vai mostrar o início O que é que eu fiz aqui Sinceramente Mas vamos lá ver Isto já faz tanto tempo Que eu ando aqui atrasado Com os vídeos O que é que eu fiz Soltei ali um corredor Para abrir os E os GG Pimba-pimba Já deveria saber Onde é que estavam As GG's Soltei Ah já sei qual foi este ataque Bem este ataque Foi muito Coitadinho O gajo nem teve tempo De respirar A minha rainha Acabou este ataque Sem usar o feitiço E coindas E no máximo Praticamente Usei ali Duas bruxas E usei magos E depois entrei Aqui por baixo A minha intenção Era que os corredores Rodassem aqui Pela parte esquerda Da vila Para quem está Olhar para o ecrã Para de esquerda Para rodar E a rainha Fosse lá para cima Com os GG's Com os GG's Não desculpem Com os Golem's E foi o que aconteceu Os porcos que vieram cá por baixo E está lá em cima O Golem Vivim Da Silva A rainha nunca leva dano nenhum Nunca Acho que só leva dano Estou sem ser ali Do rei Mas muito pouco Mas muito pouco Estou lá a chegar em cima Olha bruxa viva Lá em cima Bruxa viva Se não Aqui estão magos Olha lá A quantidade Pouco A corredores Aquilo é alto Mal desenhado Muito mal desenhado Aquelas GG's Que ele tem aqui Meu Deus Aquelas do Agora reparem Olha a vida da rainha Quando que acaba Cheia Cheinha Bruxa Magos Aqui em baixo Tris magos Olha este layout Muito mal Muito mal Agora vamos virar aqui outro Portanto eu tenho aqui O vovô Amas carido Aqui o nosso amigo O vovôzinho E o Luís Ele de corredor Que ele agora Ainda fã de corredor E o vovô Vamos que vamos Abriu Luís laterais O objetivo desse é Descubir ali Os torres de mar Dos lados Isso Torre de Arqueira Tudo ali Vai dormir agora um bocadinho Ele é um salto ali Para o meio Sai dragão Balão E ele já está A entrar com os corredores Ainda nem destruiu o castelo Ainda tem dois corredores, não sei, parece soltar outros no final. Aí o grande vovô, aí está o top dos corredores. E aparece uma manada, olha para aqui, uma manada de porcos. Tem que correr seus porcos, bodalhocos. Aí está, não usou o feitiço de fenêmena. Rainha usou agora o feitiço dela, não precisava. Mais um ataque top aqui de corredor, muito top. Mais uma pessoa que aprendeu a atacar comigo. Aí vovô, aprende bem comigo que assim vai dar sem PT, é? Vamos ver aqui o próximo. Proximo. Aqui o Daniel, não tem PT aqui no Severo. Luto também. Coitor. Já que vai estar. Ai pessoal, eu estou de férias, poupem-me, não deem PT, deem-me menos PT, por favor. Tem que começar a postar os melhores PT, mas agora como estou de férias não consigo ver quais foram os melhores. Então, vou ter que pôr aqui mais do que o normal. Vamos lá. Já entrou ali com quebra-muros, de abrir o laterais. Mais um ataque de corredor. Já entrou ali um salto no final de fúria e agora já está ali o veneno. Ai a bruxa no castelo, isto é ansioso. Olha foi toda a vida, olha o comentinho ali. Ele com o veneno conseguiu esqueletos. Ai o meu castelo foi tudo. E agora com a nova atualização que vai haver, ui ui, agora até dragão morre com o veneno, muito top. Muito top. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isto é fio, isto agora está a entrar ali por cima, o leitor que sempre é muito comum usar o... Ai, é tão estupidez. Morre o todo. Morre o todo, meu Deus. Vai lá vai, este é do over 8. Este é do over 8. Este do assustou. Foi um boom. E nem era o nível 3, aquilo era para o nível 2, nível 1. Aí está, mais um peitido do Heitor aí. O Heitor que se está a formar um bocadinho para as guerras. Não sei o que se passa com ele. Bora lá, isto está muito. Viste o Jake outra vez. Aqui o Pedro. O Pedro ataca muito bem. O Pedro anda sempre na dele. Às vezes ataca lá em baixo, mas faz o objetivo dele da APT. E eu acho que isto aqui é importante. Porque tem aí pessoas no clan que chugam muito forte e depois vão atacar lá em cima e só fazem cagada. Depois tem outros que nem copiar ataque sabem. Meu Deus. Não é JP. Nem copiar ataque sabem. Meu Deus. Fazer um ataque. Olha, o JP só fazer igual. Dá PT. Está bem, está bem. Vou lá fazer o tal. Faz o ataque. O que é aquilo? Não sei se eu não soltei assim. Escolhe o que eu não fiz assim. Se calhar o JP não sabe. Deve ter problemas de visão. Deve ser igual a posição. Então é embalhação dele por prejudicar a visão. Ou qualquer coisa assim. Mas pronto. Passou. Está bom. Ganhamos. É algo muito importante. Deixa lá JP para a próxima. Não dás PT. Eu sei que isso é contra a tua natureza dar PT. Mas para a próxima correrá melhor. Calma JP. Calma JP. Não fica nervoso. Aqui é o Pedro que é o que interessa. O Pedro já vai entrar ali. Já vai rainha. Já foi toda a vida. Está ali. Olha. Aí está. A tal entrada dos GG's que falam. Olha. Eles a dispararem todos para chegar. Canhão. Torre da Arqueira. E isto é muito importante. Que poupa muita vida aos corredores. Muita vida. Ele entrou aqui no lateral. Este Pedro que eu estava a falar há pouco. Ele ataca muito bem. Ele pensa sempre antes de atacar muito bem. Que eu reparo que ele. É difícil ele falhar. Quando falha. Porque alguma coisa correu mal aí. Que eu gosto de ver alguns ataques dele. Gosto de ver. Ando atento a ele. Aqui. Se ele ataca, velho. – Como? Eu vou acelerar aqui. Mais um PT aí do Pedro. Que hoje está meio louco. E aí está. Ouvir. Ai está. E aí está. Vamos voltar aqui. Vou pôr aqui o Leo 21, porque o Leo merece muito, o Leo é CV-8, além de ele dar a PT São duas pessoas que estão aí no clã que são CV-8 e que ajudam demasiado o clã, são pessoas que não olham ao bónus, não olham a nada, ou seja, eles chegam a pé da gente, olha, vocês querem que a gente abra as vilas para vocês, para a gente abrir e soltar corredores, ver como é que estão as armadilhas e tal, nunca pensam no bónus e têm ajudado demasiado aqui o clã Muito mesmo, por acaso, muito, têm aí pessoas que só pensam em bónus, infelizmente, e este, o Leo não é um deles, portanto tem tudo bom aí Isto é a entrada de bruxas bastante esmagas ali Isto é a entrada de bruxa viva ainda, duas bruxas viva ainda Muito bom Muito bom Bom Leo, foi muito bom Leo Já agora agradeço-te aí por tudo aí, pelo clã, ajuda aí no clã, é muito bom, continua assim, vai ajudar um bom CV-9 aí, futuramente Aqui está Vou mostrar-vos só aí o rescaldi da guerra Isto é muito lento hoje Está aqui, 40 ataques por 38 Aqui está, 13 PTs, acho que tiveram 7 O melhor aí está aí, o ataque heróico aí foi do Júnior, aí para duas estrelas aí no CV-10 Mais uma vez agradeço ao Júnior, Júnior, estamos juntos aí, ah A Friendly House Responsibility, Friendship, and Loyalty E aí E aí E aí E aí E aí E aí